Alô, Henrique? Já se passou uma semana. Conseguiste fazer a Ellen voltar ou não? Porque até agora nada, né? Ah, como assim? Como assim? Vai, Snake. Que que ela fez? Me conta! Eu não quero nada, Henrique! Olha o que eu trouxe para a senhora... Ih, rapto, João, desaberto, Nex! Pertira! Me deixe em paz, Henrique! Eu não quero de novo! Seu larga daqui! Aham, então, Batman. Chega! Tô indo ali. Eu vou resolver isso. E é pra já! Tiet-me-nofer! Mus-te-i-chen-ge-em-de-frau, Henrique!